Em 2020, a Microsoft revelou Perfect Dark, um jogo que mexeu com muita gente porque é clássico e tem muitos fãs, mas até agora nada e as informações que surgiram não são também nada legais. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Como Infinito, eu sou o Ariel, me faltaram palavras nesse começo, por isso que eu falei tantas coisas repetidas, mas Adeptecos, este jogo é muito importante para o repertório do Xbox Game Studios porque vem da The Initiative, que é um estúdio que eles fizeram, numa iniciativa, de ter um novo método de desenvolvimento e tudo mais, só que isso parece que não está dando certo, o jogo está começando a entrar em apuros, na minha opinião. É cara, segundo essas últimas informações aí, as coisas não estão indo bem e já tinha há algum tempo, rumores apontavam que as coisas não estavam caminhando como deveriam e enfim, é difícil, é difícil a gente ver, vamos ver que informações são essas que você vai trazer. Primeiro de tudo, o jogo foi anunciado em 2020, como a gente comentou, em 2021 também foi anunciada a parceria com a Crystal Dynamics e aí ficou meio que na dúvida, o que está acontecendo, o que está rolando com o jogo, quem está desenvolvendo? A Iniciativa Crystal, no fim das contas a Crystal Dynamics é quem estava com o maior peso de desenvolvimento e a The Initiative ficou meio até no limbo, o que eles estavam fazendo exatamente? Um dos cabeças da The Initiative era da Crystal Dynamics, né, então acho que isso daí também facilitou essa... Esse elo. Esse elo. Mas depois a Crystal Dynamics foi vendida, né, então pode ter mexido ali com as estruturas. Aí o que acontece agora é que a IGN trouxe informações de 13 pessoas, 13, eu achei esse número muito interessante porque, tipo, é muito... Zagalo e adorar. Zagalo e adorar. Mas geralmente eles não falam quantas pessoas, que pessoas, só falam fontes, falam 13 pessoas familiarizadas com a produção, então podem ser pessoas que estão ligadas ao time de desenvolvimento, como pode não ser, né, então é um pouco aberto aí o que está acontecendo aí, foi, caiu? Caiu aí? Não, eu estava tirando um bagulho que estava esquentando aqui em cima do No Break. Meu Deus. E aí, essas pessoas que estão ligadas à produção dizem que o projeto foi rebutado e foi levado para Unreal Engine 5 no ano passado, ou seja, cinco anos depois que ele foi divulgado, né, que o jogo existia, né, que ele foi anunciado. E que, neste momento... Oi? Foi 2020. Foi 2020, então faz cinco anos. Cinco anos. Eu falei, cinco anos? Não, tá certo. A minha conta foi muito longe. Não, tá certo. Eu não sei. Eu acho que eu falei, eu confundi com o Unreal Engine 5, mas não, são dois anos depois que ele foi anunciado, né, ou quase três, né, porque, dependendo da data... Ano passado, dois anos. É, e que o jogo estaria agora em fase inicial e que pode ser concluído em dois ou três anos, a partir do momento que eles estão trazendo essa informação, que é agora. Um ex-funcionário da Crystal Dynamics também trouxe para a Eurogamer uma outra informação. Ele disse que a maior parte do projeto, ou todo ele, que eles fizeram desde 2020, acabou sendo reformulado e eles não vão conseguir utilizar nada do que eles fizeram nesses três primeiros anos. Ou seja, perdido. Caramba. Perdido, cara. Então, acho que o projeto todo foi rebutado mesmo no sentido até de design, sabe? Apesar de que o jogo continua sendo... O jogo voltou para a prancheta, então. É, exatamente isso que me traz a impressão. A IGN trouxe ainda mais informações dessas pessoas, dizendo que o jogo continua sendo um FPS de combate e espionagem, como o jogo original, com gadgets de tecnologia, com uma parada que eles estão desenvolvendo de game design, que é uma... Que traz um movimento experimental, não desenvolveram essa ideia, mas traria um movimento experimental, não acho que tenha relação com o movimento da gente, mas dentro do jogo, personagem. E que ele terá um grande foco em narrativa. Só que, aí vem uma parte que está preocupando muita gente, só que eu acho que dentro do Game Pass funcionaria muito bem. Veja bem. Que é o provável lançamento episódico do Perfect Dark. A gente teve, num passado não tão distante, jogos com lançamentos episódicos. Inclusive, o Hitman é um dos mais recentes, mas Life is Strange e outros jogos narrativos. Só que esse é outra pegada, é um jogo de tiro, né? E outra vibe. Só que, é um jogo... Resident Evil Revelations também. Revelations, é verdade. Só que, diferente de todos os outros, esse é um jogo que chega num serviço, né, Lê? Sim, e é que assim, essa... Maneira de dizer, esse modelo de negócio, não está sendo mais utilizado, né? Porque não dá mais certo, né? É, então, é isso. O Life is Strange 3 foi inteiro. O que você falou é muito interessante, cara. Com o Game Pass, talvez, dependendo da quantidade de tempo de um episódio pro outro, né, pode ser... Pode ser uma opção. Não sei. Quanto tempo você acha que funcionaria de um jogo episódico dentro de um serviço, lembrando que um jogo episódico pode segurar a pessoa no serviço, cara? Eu não gosto de jogo episódico. Eu nunca gostei, assim. Eu já joguei muitos, principalmente os da Telltale, que era da... The Walking Dead. The Walking Dead, né? Mas eu, sinceramente, sei lá, mano, não pode demorar muito, tá ligado? Não pode demorar mais do que seis meses, por exemplo. Seis meses? Eu acho bastante também. Você fala, tipo, um episódio a cada seis meses? Não pode chegar a isso. Tipo, não pode demorar mais do que isso. Eu jogaria um a cada um mês. Por dia. Por dia, não. Um a cada mês, assim. Eu acho que poderia ser... Lembra... Atentem-se ao fato de que eu não sou favorável a ter um jogo episódico. Mas aqui é o Ariel olhando o que eles estão pensando mercadologicamente e olhando para o Game Pass, ok? Ariel, pessoa. Não gosta. Não quer. Abomina. Mas Ariel, que está olhando o mercado, pensa que dentro de um serviço eles podiam acabar fazendo um jogo de qualidade, né? E episodicamente segurando a pessoa de maneira até, talvez, inédita em termos de gameplay. Fazendo que a pessoa possa jogar de novo o episódio que ela já tem e ir levando alguma coisa para o próximo. E segurar o cara dentro do serviço. Eu acho que isso é um dos objetivos deles, viu, cara? Ah, mas eu não gosto muito dessa atitude. Não sei nem se isso vai se concretizar, se eles vão continuar com isso. Porque, na verdade, mano, você tem jogos que tem esse formato, tá ligado? São jogos por serviço, eles têm essa motivação, sabe? Eu acho que é um risco muito grande um jogo narrativo dessa magnitude ser episódico. Eu sei que já teve jogos no passado que funcionaram e tal, mas sei lá. Eu acho também que para esse escopo é tenso. E funcionar bem pra caramba, tá ligado? Mas, enfim, eu não curtiria não. Eu acharia mais interessante os caras lançarem o jogo total e depois ir lançando conteúdo, se for esse o caso, né? Se for essa a intenção. Porque se você... Qual é o grande objetivo, né? Será só segurar? Ou, enfim, ter ali mais oportunidade de fazer conteúdos diferentes para um próximo episódio? Demorar mais, ou seja, conseguir pulir mais um episódio dois, um episódio três? Sei lá, eu... É um mês não dá pra fazer muita coisa, né? Então, um mês não dá pra fazer. Por isso que eu falei, tipo, não pode passar de seis meses. Sei lá, você lembra quanto tempo era o Revelations? Eu não lembro. O Revelations, Hitman, o The Walking Dead, geralmente eram dois meses, dois meses de alguma coisa. Não era algo absurdamente diferente, não. O caso é que as pessoas que falaram essas informações para a higiene, né? São fontes quentes. Eles dizem que esse era um dos planejamentos, mas que não dá pra confirmar que vai chegar sim. Que pode ser que tenha mudado tudo. Falando aí... Não, mas isso... Mas isso é uma das coisas que eles falaram por último. Então, é uma das coisas que... É uma das coisas mais relevantes. Que quando eles não estavam ligados ao projeto, ou estão ainda ligados ao projeto, mas não sabem pra onde ele vai agora. Então, pode rolar, entendeu? Não é que é uma coisa a se descartar, não. Pode rolar ainda. E aí a gente entra numa coisa, né, cara? Você vê uma cobrança do público, até mesmo nossa, né? Que a gente gosta de ver os jogos sendo anunciados. Que eles não sejam anunciados tão em cima da hora, ou se for anunciado em cima da hora também, que seja feito do jeito certo, né? Como o caso do Mortal Kombat e tudo mais. Mas é que é importante você mostrar pro teu público que você pretende lançar. Só que é bom você fazer isso no momento onde você tenha, pelo menos, o projeto já bem encaminhado. O Project Dark, pelo visto, foi anunciado no momento onde eles decidiram fazer o jogo. E aí fizeram uma CG, como vocês estão vendo ao fundo, pra que mostrasse, olha, o Perfect Dark existe. Mas o problema é que o projeto não tava nem bem encaminhado. Porque se ele começou em 2020 quando ele foi anunciado, que é o que eles dizem, o projeto começou em 2020, fica muito complicado você depois remediar isso, cara. Se o jogo foi rebutado, você já perdeu o hype completamente, tá ligado? É, e é complicado, assim. Às vezes a falta de organização interna, provavelmente a Microsoft, de repente, não aprovou o corte vertical do jogo, vai. Vamos supor que seja isso. Explica isso pra galera. O corte vertical é um pedaço do jogo mais próximo do final possível. É um pedacico, não é uma demo, não é uma beta, nada disso. É um pedaço do jogo que você apresenta pro seu patrocinador, ou seja, a pessoa que vai botar o dinheiro ali, publisher. E aquilo ali é a sua ideia principal do que o jogo irá se tornar. Pode ser que mude, mas ali tem que conter as principais features que você quer apresentar pro jogador final, né? Um pedacinho. E isso precisa ser aprovado pelas empresas. Tanto que já houve aí um monte de negociações que começaram e a empresa, a publisher, não aprovou o corte vertical e o jogo foi cancelado. Aconteceu algumas vezes e casos não muito, casos recentes. Então é importante, de repente, pode ser que tenha acontecido isso, mas isso tem que ser mais rápido. Aliás, as pessoas têm que agilizar e girar a chave mais rápido. Não sei se... Pode ser que não tenha sido esse caso também, tá? Tô falando aqui coisas e informações que eu não tenho. É só um chute. Você tá sugerindo, aham. É, de todo modo, fica de novo bem claro que a indústria dos games tá passando por problemas de estrutura mesmo. Pra poder fazer com que esses projetos não demorem tanto e não custem tão caro. Porque, aparentemente, pelo tempo que tá ficando em desenvolvimento, o Perfect Dark pode começar a dar prejuízo, né? Porque se eles gastaram tudo isso de tempo e não vão conseguir aproveitar o que foi feito, meu Deus, cara. É um prejuízo enorme. São três anos de pessoas trabalhando num projeto com duas empresas envolvidas e você não vai conseguir aproveitar. Então, são três anos pagos de graça. Eu sempre falo isso, cara. É complicado, cara. Triple A é um tiro que se você errar muito, o prejuízo é grande. Gigantesco. Então, meus amigos, vamos esperar otimistas, né? Otimistas por alguma novidade do Perfect Dark que não surgiu em nenhum evento do Xbox. Não se ouve mais falar. A gente quase não vê também o pessoal da iniciativa tendo alguma iniciativa pra poder falar com a gente. Então, eu acho que vamos ter alguma coisa de Perfect Dark só daqui a um ano ou dois anos se o projeto começar a girar, viu? É, mas eu vejo também, cara, que depois desse showcase, a Microsoft tá num caminho muito interessante com os exclusivos. Vamos torcer pra que nenhum deles sofra qualquer outro tipo de adiamento, né? Mas a lineup deles pros próximos, sei lá, um, dois anos, ela tá bacana. Tá bem interessante. Sim. O próprio jogo da Inxile, por exemplo, um grande destaque. Eu esqueci o nome. É Clockwork, se eu não me engano. Clockwork, é. Clockwork, Tower. Clockwork. 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 Enfim. Mas esse jogo foi o que mais me hypou, viu? Tô muito, muito curioso pra ver. Tomara que não suma, assim, também. Sim, aí tem Fable também, né? Tem todos os games que a gente já sabia da existência. Então, eu acho que os caras tão num bom momento é torcer pra que o Perfect Dark, que é uma IP interessante, né? No passado, a Rare fez um jogo que foi bem vistoso, né? A galera curtiu pra caramba e merece um recorde digno. Ou você tá falando dos jogos antigos da Rare? Não. O Perfect Dark não foi a Rare que fez? Ah, não, não, tá certo. Isso mesmo, isso mesmo. A do Perfect Dark, isso mesmo. Foi bom. Tá achando que eu falei, pô, será que eu tô doido? Não, não, você tá certo. Eu achei que você tava fazendo uma vírgula. Eu me confundi. E aí, então, aí, pô, até perdi o seu símbolo. É isso aí, né? Podia eu colocar a Rare envolvida aí. Apesar de não ser mais a mesma Rare de sempre, mas podia ter ali uma galera. Não, é que a Rare criou uma franquia muito boa, entendeu? Então, eu acho que merece um retorno digno. Pô, a Rare, mano, eu não sei o que a Microsoft pensa. Tá certo que o Sea of Thieves é um grande sucesso. Eles estão tentando fazer o Everwild. Mas, pô, a Rare, ela só é responsável pelo Donkey Kong, uma das principais bandeiras da Nintendo. 007 Golden Knight, Banjo-Kazooie. 007 Golden Knight, que é um marco na indústria dos games. E o Perfect Dark. Mano, olha o tamanho do diamante que eles possuem na mão, velho. O Killer Instinct também. O Killer Instinct também. E como eu poderia esquecer de que eles tinham... Cara, é uma empresa que ela era pra ser a Naughty Dog da Microsoft, cara. É um vacilo muito grande, na minha opinião. Tá certo que o Sea of Thieves é um sucesso, mas podia ser mais. É um sucesso e dinheiro constante, né? Então, isso aí pros caras é muito bom. O Everwild também teve alguns problemas e voltou pra prancheta. É, é um caso parecido. A se pensar sobre, mas é um jogo de escopo bem menor. Acredito eu, né? Então, enfim. Acho que é outro caso de jogo apresentado sem ter nada ainda de tipo, vai ser como. Não sabemos, mas vamos anunciar. É, mas aí pode ser, mas pode também ser um caso de tipo assim... Mano, a gente não tá curtindo o caminho que esse projeto tá levando. Pode ser também. Qual que é a nossa ideia? É continuar esse projeto que a gente não tá gostando e talvez não tenha um retorno bom? Ou, mano, volta pra prancheta. É, isso é uma coisa muito interessante. Vai gastar uma grana. Então, isso é uma coisa muito interessante. Desculpa te cortar. É a minha preocupação também do vídeo não ficar muito longo. Mas isso acaba sendo uma coisa muito legal pra se discutir. Poucas empresas possuem a bala na agulha pra poder resetar um projeto desse jeito. Acho que em outros casos o jogo sairia zoado. Tá ligado? Você continua... Puta, não tá dando certo. Ah, mas não tem jeito. Não dá mais. Vamos ter que lançar. Vamos ter que tirar dinheiro disso do jeito que der. Lança desse jeito. E aí, do lado do Xbox, já que tem uma grana boa e um projeto a longo prazo, os caras podem se dar o luxo de falar, não, beleza, vamos resetar. Vai gastar dinheiro? Vai. Mas isso daqui a um tempo é melhor pra nossa reputação. É, jogos AAA cada vez estão mais caros, né? E isso daí é um grande problema que precisa ser remediado. Talvez a Epic venha salvar o mundo dos games. Talvez, não sei. Inteligência artificial pode ajudar também. Enfim, acelerar processo, né? Trazer mais qualidade. Acelerar processos. Apenas isso. Então, é difícil, né? Quando você erra num jogo AAA. E nem todo mundo consegue simplesmente rebutar um jogo. Catar o jogo, voltar pra prancheta e começar do zero de novo sem ter um prejuízo danoso pros cofres da empresa. Por exemplo, a gente vê um monte de cancelamento aí, né? Ah, mas o jogo foi cancelado. Putz, cara, infelizmente faz parte da indústria. E às vezes a empresa não consegue bancar um retorno, né? Tipo, mais três anos de desenvolvimento daquele jogo que já era pra estar pronto. Inclusive, acho que a Ubisoft sofreu muito com isso. Porque jogos como School & Bones, jogos como Beyond Good & Evil, eles não foram cancelados. E, tipo, pra muita gente isso é muito positivo. Porque querem ver o jogo, querem que o jogo veja a luz do dia. Mas eles foram, de uma certa maneira, entendam o que eu vou dizer, né? Um gasto alto pra empresa pro não retorno, sabe? O Scorn Bones tá encaminhado, parece que vai dar tudo certo e o jogo vai sair e tal. Mas o Beyond Good & Evil a gente não sabe. E o Scorn Bones ainda é um jogo meio de serviço. Ele pode render longo prazo, né? O Beyond Good & Evil não, né? Exatamente. Então, assim, foi um caso de... Difícil, mano. Porque além de você estar produzindo um jogo que talvez ou não tenha qualidade ou não saia da maneira que eles querem ou demore muito pra sair, essa mesma empresa tem ativos, tem funcionários trabalhando, sendo que eles poderiam estar fazendo outra coisa mais produtiva. Então tem duas perdas aí muito grandes, tá ligado? Então é interessante você analisar por esse lado e ver que não é fácil, mano, conseguir bancar praticamente dois projetos, né? Porque um projeto tá por um caminho. Você rebuta ele e começa de novo, quase dois projetos. Dois projetos. Dois projetos. É isso mesmo. É complicado. É, e com certeza. Essa é a visão. Bom, comentem o que vocês têm a dizer e vamos entender pra onde vai Perfect Dark depois de tudo isso aí. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, se inscreve aí. Valeu.